E aí galerinha linda do meu coração, tá piscando? Tá geral papai, então vamos lá Eita, capaceta aberta aqui embaixo, para aí, fechar sempre o capaceta hein, esquece não galera Sejam bem-vindos ao canal SabeMotovlog galera, e aí tá mais um vídeo de Rondetown E já deixa o seu like logo aí embaixo, não esquece não né, como sempre, sei que vocês nunca esquecem, mas é bom lembrar Galera, depois do sucesso do vídeo e da hashtag no Instagram, comprem moto que é top né, sei que vocês já seguem aí Se não seguem o Instagram ainda, arroba SabeMotovlog, vai pra lá que lá onde a resenha come no centro E quero sempre a ajuda de vocês aí no comentário do vídeo, tá botando os momentos que mais perturbam você aí Que tiram sua paciência de moto, comprem moto que é top Então vamos lá, alguns que eu peguei de lá no comentário do vídeo anterior né A galera falou, você sai de casa todo perfumado, aquela coisinha mais linda Eita buzina feia do carai É, sai todo perfumado, cheiroso, acaba bonito Aí vem um caminhão ou um ônibus do seu lado, dá uma baforada, uma acelerada Pronto, fudeu tudo Acabou-se perfume, acabou-se tudo Você vai chegar parecendo um porco velho, fedorento, um véi Cheiro de gasolina, o povo estirou Eita que cheiro de gasolina Contra o cara diz, é mazela, eu peguei a porra de uma lata de gasolina e joguei na minha cara A galera sabe que é a catinha do trânsito Eita que catinha de gasolina É foda Eita buzina, e perder a chave da moto Caraca, perder a chave da moto É foda, o cara fica muito puto E o cara perde a chave da moto, aí tem que trocar Tem que trocar a ignição todinha, né, aqui o miolo Aí quando o cara troca o miolo Perdeu a chave reserva também, né Aí o cara vai um lindo dia e acha a chave que perdeu E aí o cara fica puto que trocou o miolo, né É, comprei moto que é top Compre moto que é top Vamos lá maz, deixa eu ver se eu lembro Eu tenho um alzheimer da porra pra lembrar das coisas O que mais? Ei, o cara com sapato descolado O cara vai andar de moto, né O sapato fica engalhando na pedaleira Eita meu irmão, que resenha Velho, tem muita coisa engraçada de moto Tem coisa demais E o cara tá andando na moto, hein Com a mochila e tal Com alguma coisa amarrada e a parada voa Eita, é que o cara fica muito puto, hein Tem que voltar na pista pra pegar Eita, o cara fica muito irado, doido Dá raiva, vô No dia desse, amigo da renta aí, Jefferson A gente indo pra Cajá A mochila do bicho abriu, meu amigo Voou cueca, roupa, perfume, tudo Ele só veio perceber lá em Cajá E eu passando na BR, vindo um monte de roupa no chão E nem me toquei, ó É punk, doido E quando é uma sacola aí, o cara bota Vai comprar aquela coca E a sacola rasga, a coca cai no chão Compre um monte que é top, meu amigo É, top demais E mulher, hein Eita, tem que fazer um especial só com mulher, né, velho Porque mulher sofre, viu, doido Se o cara chega descabelado nos cantos Imagina mulher Arruma o cabelo todinho, bonito Sai de casa, toda Toda a gata Aí mete o capacete na cabeça Acabou esse cabelo, filho Cabelo serve mais pra nada Quando ela tira o capacete, parece que tava Tava dentro de um quarto de motel saindo Toda descabelada Um desastre Compre um monte que é top, meninas Ou se não as namoradas, né, que sofrem Mas é pau Maquiagem, né, não vou nem falar de maquiagem O próprio da maquiagem, quando bota o capacete A cara da mulher fica pregada aqui na No estofado Né, é punk No estofado, ó Que nome feio da porra Eita Mas não é feio normal, não, viu É feia a vera A pobre das mulheres sofre Roupa que não dá pra Primeiro, mulher não consegue andar de saia, né Ah, como essa daí Saia, vestido Não dá pra andar de moto, né Já é Já é foda Já é Compre moto que é top Ah, começa top Não é toda roupa Ainda fica sendo secada Por um monte de marcha de moto Do lado de carro, né É, meninas Compre moto que é top Top demais Quando você vai na garupa Também é maravilha, né O banquinho É uma posição muito gostosa Pode comprar moto que é top E também arrumar Arrumar namorado e marido Que tem moto também Que é mais top ainda Quem mais tem? É porque eu não lembro, pô Mas eu anotei aqui Eu vou parar ali na frente pra lembrar Só pra olhar mais Que a galera botou uns, véi Cavernoso Que eu morri de rir Eu vou parar logo Que eu sou agoniado Vou parar aqui Será que dá pra parar? Tomara que ninguém bata nas minhas costas E Parei aqui Ei, e com o celular Quando toca batendo de moto, hein É muito top Eu criei um grupo com ideias para vídeos Eita, lembrei de moto agora Pronto E aí o cara Cai de moto Quando o cara vai cair de moto, né O cara Primeira coisa que o cara faz É olhar a moto, né O cara todo arregaçado Sem um braço Sem uma perna Mas o cara vai olhar a moto A moto toda fodida O cara Vou vender essa merda Vou ajeitar mais não Quero moto mais não No outro dia Tá o cara chorando Vou ajeitar Vou ajeitar correndo Já quer andar de moto Já fica doido, né É tenso E aí, pneu quando fura, hein Eita Pneu de moto quando fura Dá muito ódio, viu, véi Porque de carro Se o cara tiver puto O cara vai rodando, né Com o pneu fodido E o cara um dia Chega num canto Mesmo que perca o pneu Mas de moto, filhote Tensa não, viu Você vê aquela galera, né Com os ovos em cima da Do tanque É, menino Quando o pneu fura É top E quando o cara Vai procurar borracharia E não acha, hein Aí é que é mais top ainda É top demais, meu véi É Tem muita coisa top de moto, velho Ah, meu Deus Você vai Você vai equipar a moto Você tira retrovisor Troca os mané Troca os punhos Troca o cana A porra toda E joga dentro de casa, né Aí quando você quer Botar o original de volta Você não acha mais nada da moto Sumiu Criou um buraco negro E absorveu tudo Que tinha lá dentro Você não acha mais nunca nada da moto É muito top, bicho E quando você tá Opa, abriu Quando você tá Andando, né Choveu Aí tem as pocinhas De lama, né Aí você deixa assim, ó A viseirinha Um dedinho aberto, né Pra entrar aquele azinho E você não morrer sem ar Quando eu tô gravando Eu tenho que fechar tudo aqui Eu fico morrendo Morrendo sem ar aqui dentro Calor da desgrama Aí eu sempre deixo um dedinho aberto, né Que é pra entrar aquele ventinho maroto na cara Não ficar aquele calorzinho Da cidade passa Sem na sua cabeça E aí O que acontece Com o dedinho aberto Um carro passa Naquele buraco Naquela lama E joga a lama na sua boca, meu amigo A lama entra Parece que tem um ímã na boca do cara Vai na boca Pois é Dei uma paradinha ali pra falar com a galera Mas já voltei E tem motivo demais Que moto é top, doido É É só maravilha E o cara guardar a jaqueta Bora, viado E o cara guardar a jaqueta, hein No armário E desse eu fico muito puto O cara guarda a jaqueta no armário Aí quando vai pegar a jaqueta de volta Tá morfada O cara fica puto, doido Fica pra morrer Eu fico muito puto, doido, com isso Cara, quer me deixar puto Aí quando eu vou pegar a jaqueta Aí a bicha tá morfada, doido Aí o correto é o cara botar pra lavar de novo, né Só que não, pai Eu pego, meto Meto É Como é que fala Meto o paninho molhado e pá No couro, filho Os mofos vão morrer todos no couro Tá 299 Esse mofos morre Eita Quando o carro vai entrar também é top O cara fica atrás esperando Eu não vou nem passar de lado Compre moto que é top, galera Você tem mais coisa aí, engraçada? Tem mais coisa top de moto? Manda aí pra mim Bota aqui embaixo nos comentários Eu quero ver a resenha Eita, vi agora a mulher de moto ali, lembrei E quando o cara fica andando em moto Com o reguinho pra fora, hein É top demais, meu amigo Deixa eu dar uma apertada A calça o cara fica assim na postura, né Aí fica aquele Doideirinho de rego pra fora É muito top Eita, eu tô só lembrando de coisa top, velho Essas Coisinhas de amarrar capacete De amarrar moto Trava O cara amarra na moto Aí usa uma semana lá Amarradinha A bicha tremendo Quando o cara vai tirar Arranha a moto todinha Descascou Onde ela tava É, compre moto que é top, meu amigo É só É só delícia E aqui, esquentando as pernas, hein As perninhas tá quentes não Se amostra Compre moto que é top, bebê Pode ir Confia em mim Confia em mim Dica do dolinho Compre moto que é top É top demais Embora que tá quente Tá aqui feito Tá parecendo que eu tô no centro de patos De meio dia Quem conhece patos Sabe o que eu tô falando Embora negada Ah Ah, via É do meio Eita, pô Peguei o caminho errado Eita Ei, mais uma Rapaz, é só pérola O cara pega o caminho errado de moto O cara fica puto Ah, compre moto que é top O cara vai errar caminho E volta E entra na rua errada E vai A moto bem lavadinha O cara passa na lama Na gruda lama Compre moto que é top É muito top Ai, ai Vamos lá Estamos indo cortar O bebê litio Ali Vai ficar mais lindo ainda É meio complicado Ficar mais lindo ainda Mas Às vezes o cara Precisa Eita Esperar sinal também de moto É top Porque o cara sempre tá lá na frente Mas o cara tem que esperar De todo jeito Não tem ponto de correr não Ai, ai Eita E faltar gasolina De moto Quem já passou por isso É, mais top ainda É top demais Leva a moto na oficina Pra deixar Ai quando chegar lá O cara diz Rapaz, tem vaga Pra pegar hoje não Se na tua moto não É muito top É só coisa É maravilha demais Rapaz Muita coisa Top O cara anda de sandália na moto Aí faz uma curva A cabecinha do dedinho Humidinho Pega no chão, né Arranca logo o chamboco A unha vai logo embora Eu já fiz isso, meu amigo Fiz uma curva O dedinho Lepo no chão de sandália Quando eu ler Isso é uma marca branca Tchau, dedinho Beijos Pra você É, meu velho É Moto é tenso Tá gravando ainda Tá com 15 minutos já de vídeo Você tá achando pouco Eu não tô não Tô gravando Depois eu faço uns cortes Eu acho Se eu não fizer também Assiste tudo aí Comprei moto que é top, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui Vou gravando Só porque às vezes o cara Pega uma merda, né Nesses momentos Que o cara Diz que vai gravando, né Aí Pô, galera Corre lá no meu Instagram Arroba Savemotovlog Motovlog Você já deve ter deixado o like Nesse vídeo, né Tenho certeza Tenho nem dúvida disso É O like já tá garantido aí Então Só agora corre Pra ir lá no Instagram E Seguir a gente, beleza? Segue a gente lá Dê ideia por lá Nos stories Eu mando sempre Foto das resenhas Mande nos stories lá Pra mim Mande pelo WhatsApp aí Quem tem meu WhatsApp Quem não tem Quem não tem também Não queira ter Porque A galera fica me perturbando Ligando pra mim Oxe Quer me dar, bebê? Quem liga pra mim de madrugada Quem liga pra mim de madrugada Mostra pelo menos uma teta E aí? E aí? Tô brincando Não mande nudes Minha esposa não deixa Mas se mandar, né Manda aí É Então, galera É isso aí Corre lá pro Instagram Pra gente Tirar onda É E brincar E manda aqui nos comentários Beleza? Deixa logo aquele likezão Monstruoso aí E manda o vídeo pra galera, meu irmão Manda o vídeo pra galera Porque é só resenha, doido É só resenha de moto É só coisa top Que o cara se fode Mas fazer o que, né? Quando o cara gosta E os motivos O amor, né? Por essas Danadinhas de duas rodas E motores grandes Supera tudo isso, né? O cara Não tá nem aí E aí